A unidade do SESI de Cubatão recebeu nesta quinta-feira atividades alusivas ao Dia Mundial do Coração, comemorado em 29 de setembro, desde o ano 2000. O evento trouxe a oportunidade para que alunos da própria instituição e membros da comunidade aprendessem um pouco mais sobre a importância de bons hábitos para a manutenção da saúde. As crianças se divertiram ao som da banda da Polícia Militar, em companhia de mascotes do evento. Adolescentes aprenderam sobre manobras de ressuscitação, todos em clima de muita alegria e conscientização. Então, essa data, 29 de setembro, foi criada para isso, para chamar a atenção da população da importância do cuidado com o coração. Que cuidados são esses? Exames periódicos, mudança de ritmo, uma boa alimentação, uma boa atividade física, um bem-estar, tudo que ajuda a sua saúde. Realizadores e apoiadores se mostraram satisfeitos com a ação, que contou com apresentações culturais, atividades físicas, orientações profissionais e jurídicas, além de exames clínicos gratuitos. É, essa é a primeira vez que a Liga Acadêmica de Medicina participa desse grande evento. Com certeza, o SESI, o Rótari, a Obeco Batão, o pessoal da Embeleze, a Algo Doce, são duas entidades que juntam, já estamos há três meses reunindo, para montar essa ação. Então, a sociedade ganha e nós agradecemos. E a grande missão de hoje é mostrar para as pessoas a importância de se cuidar, a importância dos cuidados com o coração, da prevenção com a saúde, em benefício da comunidade e dos nossos alunos. Cuidar do visual aumenta a autoestima e, claro, faz muito bem ao coração. Por isso, alunos do curso de cabeleireiros do Instituto Embeleze também deram a sua contribuição. É muito bom que os alunos venham para essas ações em comunidades de Cubatão para fazer as práticas, né, de sala de aulas eles fazem aqui fora na ação e fazer parte de todos os eventos da cidade é muito importante. Que essa data seja comemorada para sempre, como uma homenagem principalmente aos corações daqueles que fazem questão de doar um pouco do seu precioso tempo, estimulando o respeito, a cidadania e o bem-estar. Quem está no fundo, vamos, gente! Dançar também é saúde!